Vamos levar o carro à inspecção. Imagina chumbar na inspecção. Ficamos sem casa. O Dragoar já está a mudar a cor. Os prêmios reagiram a um vídeo meu. Já temos algumas decisões tomadas em relação ao canal do YouTube. Finalmente. João, como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. O dia finalmente chegou. Vamos levar o carro à inspecção. Tratar tudo o que falta para ele já ficar prontinho para circular. Vamos arrancar. Estou aí com o Gonçalo. E queres-me abrir a porta? Não está aberta. Não está aberta? Não está aberta. Como é que um gajo abre a p*** da porta? Olha, se for bem assim. Nem sei onde é que ele está. Como eu estava a dizer. Hoje está um dia muito bonito. Solarengo. Está mesmo perfeito para abrirmos a capota e levarmos o carrinho à inspecção finalmente. É um dia lindíssimo. É um dia lindíssimo. Está quase na reserva. O carrito. Tentaram puxar muito por ele. Mesmo só para a gente poupar até lá. Entretanto, rapazes. Já temos algumas decisões tomadas em relação ao canal do YouTube. Devido a outros negócios estarem a ocupar bastante o meu tempo. Fazer vídeos diários está-se a tornar insustentável para mim. É muito difícil trazer vídeos com qualidade e com consistência. Então, nós decidimos que a partir de agora vamos lançar vídeos no YouTube. Quando tivermos conteúdo worthy de sair. Portanto, quando tivermos conteúdo que vale a pena sair. Portanto, mais notícias. O Jaguar já está a mudar a cor. Portanto, já pusemos o Crocas a mudar a cor. Dentro de mais ou menos duas semanas sensivelmente, vamos ter já o resultado final. E, pá, estou a esse. Eu vou mostrar o resultado. Acho que vai ficar muito, muito crazy aquele carro. Ficar muito crazy. E, entretanto, com o Porsche. Vocês já sabem qual é que é o objectivo. O objectivo é vender este carrinho. Estamos a preparar tudo. Já temos as pinças todas pintadinhas. Temos as antes já 100%. A nível de pintura, acho que não quer fazer nada nele. Acho que está mesmo perfeito. Não há nada a acrescentar. Só precisamos mesmo tratar da papelada e pôr este carro a andar. E é isso. Pronto. Portanto, não se esqueçam de subscrever. Deixar like. Comentar aí os vídeos. É para sentirmos o vosso apoio e os vídeos continuarem a sair. Também queria falar sobre uma situação que foi... Os primos reagiram a um vídeo meu recentemente. Participar noutro vlog. Não era no meu vlog. Eu tento falar com eles diretamente. Mas eles não me chegaram a dar uma resposta. Pelo menos até ao dia de hoje. Não sei quando é que estão a ver este vídeo. Mas pronto. O gajo que estava a fazer os clipes para esses meus amigos que estavam a fazer vlog. Fez aquilo de propósito. Eu estava a dar o props aos primos. E ele fez aquilo parecer que eu estava a denegrir o trabalho dos primos. Quando não estava. E entretanto pediram para apagar. Ele não quis apagar. Começou a mandar discursos de... Se a **** a ética. Não sei o quê. O que me importa é views. Blá, blá, blá. Começou a mandar um discurso deste género. E eles acabaram por despedi-lo. E isto só para vos dizerem que há pessoas de má fé neste ramo da internet. Onde tudo é manipulável. Tudo é... Tens que ter bué cuidado com quem é que metemos em nossa casa. Podia-me alongar aqui uma hora sobre este assunto. Não me vou alongar muito mais. Vocês já perceberam a situação. Mas pronto, é triste. Porque lá está. Gosto do trabalho dos primos. Gosto dos vídeos deles. Eles sabem disto. Já falei disto com eles. Tenho um dos meus melhores amigos a trabalharem com eles diretamente. Não há razão nenhuma para eu estar a... Mesmo nenhuma para estar a demorgarir. Mas pronto. É isso. Vamos então arrancar. Siga. Ok rapazes. Vamos lá então tratar deste menino. E tentar agilizar isto ao máximo. Para seguirmos com o nosso dia. Prazer. Prazer Francisco. Olá. Olha. Tem aqui os documentos do carro. O carro. Está ali. Pronto. É isso. Agora vamos aqui na passadeira da dor. Imagina chumbar na inspeção. Imagina mano. Chumbar é só na faculdade. Ok rapaz. Já em casa. Já fizemos a inspeção. Correu tudo bem. Agora falta-nos só mesmo processamento na agência. Para conseguirmos pedir a matrícula. E finalizar as coisas. Para colocarmos o nosso Porsche à venda. Agora. Tem notícias do Croc. Eu já recebi aqui um vídeo. Da Viking Details. Que são as pessoas que estão a tratar do meu carro. Vai tudo agora para... Vai seguir tudo agora para o pintor. Vai seguir agora para o pintor. Porque eu vou fazer umas customizações nas pinças. E nas jantes também. Portanto já vai passar para o pintor essa parte. E aí depois creio que eles passam logo para o wrap. E é isso. Pronto. Para vos atualizar. Como é que é meus dois? Bom dia. Bem. Após termos levado o Porsche à inspeção. Tratado tudo. Quarta ou quinta. Já vou ter a placa do carro. Já vou ter a matrícula. Boas notícias. Agora mais notícias. Estamos sem casa. Vamos morar na rua. Vamos morar na rua. Rapazes. Nós tínhamos anunciado aos senhorios a nossa saída desta casa. Porque queríamos ir morar para outra. E tivemos a fechar alguns negócios que depois. Por alguma razão acabaram por não se fechar etc. E agora estamos aqui a contar com uma casa. Em específico. Que já tínhamos praticamente tudo orientado. E eles decidem fazer-nos uma proposta ridícula. A pedirem 3 meses de calção. Mais 3 meses de avanço. Mais. Olha. Uma coisa ridícula. Tendo em conta o valor da casa. Era mesmo ridículo. E estávamos a contar a fechar isto. E não vamos conseguir fechar. Ou seja. A partir do dia 1. Estamos homeless. Eu vou considerar viver no carro. Sinceramente. Aí. Por acaso. O que é que falta no Tesla? O que é que falta? O que é que falta? Rapazes. Temos escritório. Temos aqui tv. Temos tv. Netflix. Netflix tudo. Temos playstation. Playstation. E temos também baixar os bancos. E conseguimos ter aqui cama de casal. Com um espaço. Carregador para o móvel. Boom. Carregador. Tudo. Se calhar vamos morar no carro. O que é que achas? Vais morar para o Tesla? Vou morar no Tesla? Não. Mas estamos aqui a considerar várias hipóteses. Uma delas é viajar. Irmos 2 semanas para ou Brasil ou Bali. Não sabemos ainda. Mas irmos 2 semanas para fora. E tentar aproveitar a viagem. E ao mesmo tempo arranjar casa cá em Portugal. Para quando voltarmos termos uma casa. Só que não está nada nada fácil. Eu ainda vou tentar ver se consigo arranjar uma casa a última. Tipo um apartamento. Uma coisa qualquer. Só para termos um buraco mano. Não é? Um buraquinho já temos. Qual é o buraquinho? O Tesla. Eu atualizo assim que tiver novidades. MENDIGO! Rapaz. Não temos casa. Mas temos um balão de jogos. Vou jogar aqui o jogo do palhaço. O record aqui. Acho que é 530. É o record máximo. Vou bater esse record no sapo. Bora, bora. Não vai dar. Não vai dar. Se você sentir que não é worden. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tive bem. E agora foi o que é que é que está fazendo. Fizeste mais que eu, fizeste mais que eu. Como assim, tu és tão boa nisto? Eu só vou aceitar em carros. Cara rapazes, mais um jogo antes de irmos embora. Argolas. Bora! Quanto é que eu fiz? 250. Porra! É mandares mais direcionado, não é tanto de cima para baixo. 360 pontos! Como é que tu és tão boa neste jogo? Não quero parecer uma pessoa, mas tu és... Bem, não temos casa, mas temos a matrícula do Porsche. Finalmente já tenho a declaração para ir buscar a matrícula. O carro já está legal. Finalmente foi uma batalha do caralho. Senhor legal! Senhor legal! Finalmente já pode sair com aqui. Vamos celebrar a legalidade? Vamos celebrar a legalidade rapazes. Estamos aqui também com o Marble. Bom dia Marble! Estou legal! Estás legal? Estou legal! Estás legal! Estás legal! Estás legal! Não tem que buscar a placa já. Estás legal! Estás disse que íamos buscar todos a placa. Bom dia! Como é que é? Quem dormiste bem? Yep! Podemos dormir ao meio-dia. Depois, exato, mano. Todos queimados. Ditarmos tarde. E agora estamos aqui, parecemos cagados. Vocês viram o novo corte de cabelo da América? O que é que acharam? Deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários. Já saiu o pior corte do gajo, na minha opinião. Bem, quero ir beber um café muito rápido. Vou ver se os rapazes estão acordados para ir beber um café. Se não tiverem, eu vou só sozinho. Não, agora, agora. Gonçalo, queres vir? Já lavo a ver. Está bem. Nós vamos andando, vamos ver um café ainda. Logo a seguir, vamos a uma loja de chapas, fazer a matrícula, pôr a matrícula no Porsche e gritar a vitória, porque isto foi... Isto foi estúpido. Eu ainda vos vou explicar, depois de ir buscar a matrícula, a dor que foi legalizar este carro. Bom dia. Bom dia. Vai ser uma meia de leite. Tens cara de quem come uma queijada de manhã. Não, não. Zero queijada. Zero. Já rapazes, basicamente, para resumir, o Porsche tinha ido para a leiria para legalizar. Mas entretanto, houve lá umas pessoas que me estavam a dizer que era preciso coque. O coque para este carro para poder ir à inspeção. Nananana. O coque era 700 paus. Etc, etc, etc. E depois eu vim a perceber. Lá está. A minha experiência também não é muito grande neste assunto. Então, depois vim a perceber mais tarde, passado tipo um mês e tal, que não era preciso coque nenhum. E estava-me a pedir, tipo, 700€ pelo coque. Quando o coque era, tipo, 700 paus, se fosse preciso coque. E depois eu fui lá buscar o carro e percebi, ok? Não é preciso coque sequer para ele ir à inspeção. E mesmo que fosse, não eram 700€. Então eu quis tirar de lá o carro e ser eu a tratar da legalização e não estar a depender de ninguém. Deu na legalização rapidíssima do carro. Vamos já hoje buscar a placa. Se o carro já está prontinho para venda, prontinho para circular, é isso que vamos fazer agora. Vamos até ao spot. Você sabe que ela deve ter de comer um acabato de passar, mano. Eia, não. Não, 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 não. Isto está errado, mano. Está errado. Está errado. Uma. Ainda não é uma, não é? Faz dois minutos. Bora, bora, bora. Ok, já são três da tarde. A senhora já deve estar aqui no trabalho. Olá, boa tarde. Acho que os deles das matrículas não querem que eu imita a minha matrícula hoje. Estão já direto só ao levo. Já estamos aqui, prestes a partir da matrícula. O Marble. Estão os dois de branco, parece que foi um batizado. Só com um batizado de drill. Um batizado de drill. Não está aqui ninguém. Rapazes, já temos a matrícula final do Porsche. Finalmente o carro vai estar prontinho para arrancar. Agora falta só colocar estas meninas no carro. Tratar também de colocar o anúncio à venda. Fazer uma lavagenzinha no carro e pô-lo à venda. Como é que é, bro? Tudo bem, mano? Está a chover, mas não importa porque felicidade está a reinar neste evento. Finalmente, o prometido é devido. Nunca tirei uma matrícula na vida. Ei, c******. Ok. Ok. Mano, como é que isto se tira? É preciso querer pesquisar no Google? Sim. Já consegui tirar a da frente. Por que é que parece que estás a gemer? Porque estou a gemer. Não vai caber? Ou vai? Ah, vai. Conseguimos. Finalmente. Conseguimos. Finalmente. Legalizado. Prontinho para rolar nas trites portuguesas. E é isso. Capazes. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentem, subscrevam. Ativem as notificações para não perder mais vídeos. E fiquem mais para a próxima. São os cães. Tchau, tchau. 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 Tchau.